Música Carapicuíba Centro Abriu o farol Vamos subir aqui a Avenida Inocência e Seráfico Em direção aos bairros, né? A Inocência e Seráfico, se você percorrer toda ela Do centro para o bairro Você consegue ir lá para Para Granja Viana, Raposo Tavares Um pouco à frente aí Consegue pegar o Rodoanel também, né? Avenida Inocência e Seráfico Vila Dirce Aqui começa Vamos pela Inocência Essa aqui é a avenida Principal da cidade, né? Corredor de ônibus também Nos horários de pico aí Sem pé Não tem nem como Andar por ela Você tem que ter outros caminhos alternativos Porque por aqui Nos horários de pico não dá para andar não Sem chance Como eu conheço bem a cidade Quando eu passo aqui nos horários de pico Eu vou por outros caminhos Vou pelos bairros E consigo chegar em casa Porque Por essa avenida aqui é impossível Ela corta toda a cidade Tanto do lado esquerdo aí Como do lado direito Tá os bairros da cidade, né? E a pessoa vai subindo aí Quando acabar ela Aí já é lá na região da Vila Dirce Aldeia de Carapicuíba Já é próximo da Granja Viana Próximo da Raposo Tavares Supermercado Lopes Mesmo hoje, sábado Não sendo horário de pico Ainda está um pouquinho de trânsito Aqui nesse pedaço aqui Por causa dos faróis que tem lá embaixo Tem dois faróis lá embaixo Aí trava tudo Que solzinho ardido Tá louco Aqui está 29 graus Nesse horário 50% de possibilidade de chuva Aí no final do dia Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí É complicado essa região aqui Meu Deus do céu Vila Dice, Estrada do Tamburi Estrada das Acáceas Parque da Aldeia Hospital Geral, tá aqui do meu lado esquerdo Qualquer rua que você entrar aqui à esquerda Vai pro Hospital Geral aí de Carapicuíba Já voltamos aí, aguarde um pouco Deixa melhorar o tránsito aqui Tchau